Você lembra da história da foodbike da Lodi Chopinzinho? Ela vendia doces, utilizando a bicicleta como meio de transporte. Por causa da pandemia, precisou se adaptar para continuar trabalhando e comercializando. Quando começou a pandemia, todo mundo correu para o delivery, todo mundo da área da alimentação, né? Por não poder mais receber o pessoal, todo mundo foi para o delivery. E eu fiz totalmente o contrário, eu parei de fazer o delivery e comecei a trabalhar com retiradas na minha casa. E, graças a Deus, funcionou muito bem. Muita gente perdeu financeiramente com a pandemia. Com a Lorenza, foi bem ao contrário. Cresceram muito, muito mesmo. Conquisei bastante clientes novos. Eu não sei se porque o pessoal ficou mais em casa, mais tempo nas redes sociais, como eu trabalho muito com redes sociais. Eu acho que eles ficaram mais tempo em casa, né? E muito mais pessoas conheceram, muito mais clientes. Eu acabei ganhando na pandemia. Mas, claro, inovar também ajudou. Algumas mudanças até por acaso, assim. No Dia das Mães, acabei comprando umas forminhas de bolo para mim fazer para mim aqui em casa mesmo, né? E era kit de três formas. Acabei fazendo três bolos e falei, ah, vou postar, né? Postei, assim, o que tinha feito para mim. E todo mundo começou a pedir, então. Entrou os bolos caseirinhos. Entrou várias outras coisas. Copo da felicidade. Outras coisinhas diferentes. Eu comecei a fazer também. Eu tive bastante tempo para estudar, né? Para o Dia das Crianças, uma novidade. A Lorenza pensou em uma dinâmica em família. Serão kits para as crianças estarem terminando em casa. É um bolo, aí vai a cobertura, vai os confeitos, vai tudo. Para estar trabalhando a criatividade ali, trabalhando com uma família, sabe? É um momento de brincadeiras. As mídias sociais são grandes aliadas da Lorenza. Nas redes sociais, principalmente o Instagram, né? Foodbike da Lô. E no WhatsApp, né? Que é o 999-421-10. São as redes sociais que eu mais uso no momento, assim. E no WhatsApp, né?